Olá, o meu trabalho é intitulado de Taxonomia e Organização da Coleção da Classe Crinoidea Equinodermata do Laboratório de Invertebrados Paulione. Os equinodermos são o símbolo da vida marinha, com aproximadamente 7 mil espécies viventes. Possuem esqueleto de carbonato de cálcio, sistema vascular cuífero e simetria pentarradial quando adultos, e destes existem 5 classes. Asteróidea, equinóidea, ofiuróidea, holoturóidea e crinóidea, que é o astro do estudo. A classe crinóidea é representada pelos lírios do mar e pelos comatolídeos. Neste, existem cerca de 600 espécies viventes e 6 mil fósseis. De acordo com o modo de vida, podem ser classificados em pedunculados e não pedunculados. O estudo teve por finalidade identificar e organizar a sessão crinóidea do Laboratório de Invertebrados Paulione, situado na Universidade Federal da Paraíba, e ainda dar ênfase à importância de coleções biológicas para diversos fins de estudo. Para a identificação, foram utilizadas referências especializadas para determinar os caracteres taxonômicos dos espécimes. Foram contabilizados 29 lotes, totalizando 74 espécimes, dos quais foram identificados comactinia equinóptera, com 2 lotes e 4 espécimes, e o tropiometro acarinata, com 27 lotes e 70 espécimes. Esse é o primeiro registro de comactinia equinóptera para a costa da Paraíba, e ainda ressalta a fundamental importância das coleções biológicas no conhecimento e na conservação da biodiversidade. Por fim, teve-se o intuito de identificar e organizar a sessão da classe crinóidea, ampliar o conhecimento sobre esses animais na costa do Nordeste brasileiro, por ser um grupo pouquíssimo estudado no Brasil, e ainda manifestar a importância e o bom uso das coleções biológicas para o estudo da biodiversidade e sua conservação. Legenda Adriana Zanotto